Bem, amigos do Bilbil Sabe, mais uma aula maravilhosa começando aqui dos estúdios do Projac do Bilbil Sabe. Hoje a gente vai trabalhar a origem da vida, falar um pouquinho sobre as principais teorias, sobre os principais experimentos e eu tenho certeza que vai ser uma aula edificante para a sua vida. Então, roda essa vinheta! É, Alfredão, é, Jéssica, mais uma aula maravilhosa e a gente vai discutir um assunto, ó, melzinho na chupeta. Como tudo começou? É, sabia que essa é uma das principais, né, perguntas aí, dogmas ou enigmas da vida? Quem nós ser, se para onde nós vai, quem nós é, como é que a gente foi, deu para entender a parada? O homem sempre quis saber isso e lá de trás, ó, vamos pensar lá em Aristóteles, o cara já pensava nisso, e ficava olhando assim, gente, quer que a gente, a gente vai para onde depois daqui, deu para entender a parada? Então, a gente sempre quis saber isso e olha que Aristóteles aí, quatrocentos e poucos, quinhentos anos antes de Cristo, deu para entender? E pasmem, muitas das ideias de Aristóteles se mantiveram até recentemente, pensando em tempo histórico, quatrocentos e quinhentos anos antes de Cristo e a gente pensar nisso e tentar questionar essas ideias dele aí, dois mil anos depois, né, lá por volta de mil quinhentos e alguma coisa, mil seiscentos e alguma coisa, pô, é muita coisa, deu para entender quanto tempo Aristóteles fundamentou muita coisa, beleza? Mas é muito importante a gente começar essa aula falando principalmente de biogênese e a biogênese. Talvez esse aí sejam os dois nomes mais fortes para a gente entender todo o processo de questionamento da ciência ao longo da história. Primeira coisa que você tem que saber é que biogênese e a biogênese tem esse azinho aqui na frente, né, que é um prefixo de negação, a biogênese, show? Então esse a biogênese está dizendo o seguinte, ó, bio quer dizer vida, gênese, criação. No caso da biogênese, ele diz o seguinte, que a vida só surge a partir de um organismo já existente, de uma vida já existente, então a vida cria vida, beleza? Show? Através de um mecanismo chamado de reprodução. Já a biogênese diz, ei, não, não é assim. Ela é a matéria bruta que desenvolveu a vida, beleza isso? Então essa matéria bruta, ou o que a gente chama também de geração espontânea, diz isso aí, que a matéria bruta foi quem iniciou o desenvolvimento da vida. E ao longo da história e ao longo desse trabalhinho que a gente vai ter agora, muita gente defendia isso e outros defendiam isso. E aqui, filho, era a briga de cachorro grande. A galera agora não podia chegar mais e falar assim, ei, cheé, e acabou, não podia mais. Porque nesse período aqui agora, o conhecimento científico estava cada vez mais avançando. A curiosidade e, de fato, os processos de análise estavam determinando o seguinte, e aí não é só no achismo não, não é só no empirismo não. Aristóteles se manteve por muito tempo, porque não tinha quem questionasse ele, ou que não tinha quem desafesse assim, bora Aristóteles, prove isso aí. Não tinha. Por exemplo, Aristóteles por um momento ficou olhando assim o jacaré, olhou para ele e disse assim, olha, o jacaré sai da água. De repente ele vê os meninos saindo da água. Os meninos é os filhos do jacaré, né? Ele olha assim, peraí, o que é que tem lá dentro? Botou a cabeça, olhou lá, não conseguiu ficar semanas embaixo d'água. Ele olhou e fez, tem lodo lá embaixo. O pinto, o jacaré nasce do lodo. Tu está entendendo a parada? Era o conhecimento que a gente chamava de conhecimento empírico, com base nas observações. Para a época, agora, após ali a reforma protestante, onde vem o tempo do iluminismo, onde traz lá o conhecimento de ciência, começa agora, ei, não é assim não, filho. Não basta isso não. E por muito tempo, a igreja que tinha o poder na sociedade, por muitas culturas e muitas sociedades aí, daquela época, falava, velho, foi Aristóteles que disse, Aristóteles, enfim. Então, Aristóteles sabia que Deus fez a parada, deu para entender? Então, assim, não estou criticando de forma nenhuma. Isso foi de extrema importância. Não pense que o conhecimento ou o senso crítico é ruim, não. É extremamente importante. É através da crítica que a gente cresce. Deu para entender? Então, nesse momento, agora, eu não podia mais só deter o meu poder, sem provar o porquê do meu poder. Deu para entender a parada? E aí começam os experimentos para provar, ei, é isso por causa disso. Óbvio. O que a gente vai começar a falar aqui são dos principais experimentos. E eu quero que você entenda o seguinte, a gente teve que começar. E começar nem sempre é fácil. E nem sempre a gente começa certo. É aí que eu quero falar logo com você aqui sobre Van Helmont. Van Helmont chegou e disse assim, ah, é para fazer experimento? Vamos lá. Eu vou pegar uma camisa suja, pasme, tem que ser de mulher, botar farinha de trigo em cima e deixar no canto escuro por 21 dias e aparece o rato. Menino, quando ele fez isso e 21 dias depois apareceu o rato, todo mundo, menino, ó, a biogênese, a biogênese, é verdade, ó, apareceu o rato. Foi ou não? Ó, shibiu-biu, é óbvio que isso está errado, mas para o conhecimento de época, por favor, segura aí. Hoje é muito fácil você criticar um experimento que foi feito no começo, porque tu tem um conhecimento legal hoje. Mas na época, pô, caraca, é mesmo, ó, até que surgiu quem? Rétigo e emnei, ô, 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 não é assim não. Calma aí. Isso aqui que você fez, meu amigo, o trigo atraiu o rato e o canto escuro ficou favorável para o rato chegar. Quer ver? Ó aqui, vou pegar uma matéria, colocar em um recipiente, matéria orgânica, carne que seja, e você vai ver que isso vai atrair animais. Só que se eu tampar isso aqui, por mais que atraia, não vai desenvolver nada. Aí tu vai, menina, é mesmo, ó, oxi, não faz sentido. Biogênese, biogênese, ó, é biogênese. Oxi, está certo. Só que aí, tempos depois, aparece um carinha chamado de Levenier. Levenier era holandês. E esse holandês físico, conhecedor de lentes, na época tinha um outro físico também, na verdade o cara era oculista, ó, oculista. E ele começou a associar lentes. E aí Levenier pegou essa ideia, peraí, deixa eu ver esse negócio. Quando ele começou a ampliar lentes, ele enxergou o mundo microscópico. E ele fez, nossa, que coisa maravilhosa. E ele compartilhou esse conhecimento com um carinha, nada mais, nada menos, chamado de Robert Hooke. Que também era físico, que começou a associar lentes e enxergou a estrutura que hoje a gente conhece como célula. Menino, em 1665. Legal isso, né? Só que em uma das frases célebres de Levenier, ele falou algo mais ou menos assim, ó. É maravilhoso. Olhar uma gota d'água e enxergar milhões de seres vivos se mexendo ali dentro. Que maravilha. Devia ser, de fato, para a época, algo maravilhoso. O cara olhar assim uma gota d'água e falar, caraca, tem coisa para caramba aqui. Show. Bilbil, descobriram o mundo microscópico? Show. Tem um outro carinha também importantíssimo, chamado de Joblotte, que era francês, também físico, e também desenvolveu seu conhecimento com relação a isso. E aí, esse carinha aqui, quando olhava isso, aí você deve pensar, Bilbil, descobriram o mundo microscópico? Que maravilha, certo? Olha que lindo. E como é que começou lá? Menino, oxi, sempre tem alguém para... Oxi, deixa, menino, deixa lá. Não, vamos saber, peraí, como é que começou lá? E aí, aparecem dois carinhas, Midan e Spalanzani. Aqui foi cachorrada, meu amigo, cachorrada. Por quê? Agora, eu não vou no macro, eu vou a nível de micro, tentar entender como desenvolveu. E esses dois caras fizeram basicamente o mesmo experimento. Como? Botaram dois recipientes, recipiente, e começaram a ferver. Óbvio que não podia ser um recipiente aberto, ele tinha que vedar. Só que o primeiro, ele vedou com rolha. E aí, no que ele veda com rolha, o que é que aconteceu? Ele ferveu para matar os micro-organismos e botou uma rolha. E aí, o que é que ele disse? O Nida, chegou e disse assim, olha aqui, fervi para matar o micro-organismo, botei uma rolha para vedar, e aí desenvolveu vida depois. Aí, o pessoal, menino, a biogênese, porque ele matou, ele ferveu, matou o micro-organismo, a biogênese. Aí, Spalanzani, ei menino, calma aí, não é assim não. Tu pegou e fez o seguinte, botou rolha, a rolha é porosa, pode entrar o ar e contaminar. Veda aqui, ó, ou vedou mesmo a parada. No que vedou, ele ferveu quente pra caramba, matou todo mundo e vedou. Aí, ele falou, vai, deixa aí agora, pode deixar. Aí, Nida, também tu esquentou que só a gota e ainda vedou. No que vedou, isolou com o contato com o ar, que para a época o ar era conhecido como o princípio da vida, ou a força vital. Deu para entender? E aí, vedou, então não pode. Aí, ficou aquela cachorrada dos dois. Não que você é feio, não, você que é chato. Não, porque sua mãe é isso, a sua que é isso. E estava aquela confusão dos dois. Aí, aparece um carinha chamado de Luiz Pasté. Pasté Ferreira. Para aí. Vamos acabar com essa cachorrada, vamos lá. O problema é a temperatura, é? Aí, ele achou a temperatura ideal de fervura para matar os micro-organismos, mas não comprometer a integridade da matéria aqui. Ele, ah, o problema é o isolamento com o ar, é a força vital. Ele fez esse evento aqui, ou esse experimento, conhecido como pescoço de ganso. Que ganso o quê? Que ganso o quê? É cisne, beleza? E ganso e cisne, não é a mesma coisa? Eu sei lá. Não, mas é cisne. O nome que ele deu foi cisne. Então, ele que criou, ele batizou do jeito que ele quis. Foi? Então, olha o que ele fez. Ele ferveu essa solução, de forma que a solução entrou em ebulição e gerou vapor de água. E esse vapor de água aqui, foi formado, condensou e formou a água aqui. Beleza? Essa água aqui e esse tubo não impedia a entrada do ar, não é a força vital? Não é a força vital? Tem que ter contato com o ar, então o ar está entrando. Observe que o ar, quando entra, ele passa aqui por cima. Mas as partículas suspensas, como bactérias, fungos, esporos, caem aqui. Beleza? Caindo aqui, isso aqui está funcionando como o quê? Muito bem. Um filtro. E esse filtro impedia que essas partículas suspensas no ar contaminassem a solução. E ele disse, pode deixar aí. Pode deixar. Vai? Quer quantos anos? Deixa aí. Vai dar problema nenhum. Agora, se a gente quebrar aqui, o ar vai passar sem passar pelo filtro. E aí, se ele passa sem passar pelo filtro, o que é que acontece? Agora, a contaminação pode ocorrer. Então, o que é que ele concluiu? Ele concluiu que o ar em si não seria a força vital, mas seria o quê? Uma fonte de contaminação da solução. E ele, nossa, aí todo mundo, fala. O que é que dá errado aqui? O que é que está errado? Acabou. Acabou. Ele resolveu o problema. Deu para entender? Aí, o pessoal, beleza. Então, é o ar que traz a paradinha aqui para desenvolver a vida. Show. Beleza. Tranquilo. Resolveu o problema. Acabou o mundo. Pronto. Ninguém precisa mais estudar. Lógico que não. E o primeiro? Quem foi? Tu está entendendo a parada? Então, o pastor chega assim. Alguém tem que ter vindo aqui para contaminar e desenvolver a vida. Ela não surge. Beleza. A biogênese começa a perder força e biogênese começa o quê? Agora vai, explica agora. O cara é o brabo, mano. Explica aí. Fala agora. Aí tu acha, né? Não, todo mundo. Realmente, está bom. Vamos parar. Lógico que não. A pergunta que não quer calar agora é o quê? E o primeiro? Quem foi? Quem foi esse primeiro? Aí, o pastor diz, pronto. Eu já disse que precisa ter um primeiro. Agora é com vocês. Estuda aí, meu amigo. Porque se eu ficar descobrindo tudo, acaba a graça. Vai vocês aí. Deu para entender? E aí, o que é que acontece? Começam as teorias para tentar entender quem foi esse primeiro. E aí, a criacionista que a gente já falou, a gente trabalha o criacionismo relacionado ao teísmo, a nível de vestibular. Criacionismo, ele é tratado como teísmo, dizendo o quê? Um ser superior, um Deus, de acordo com cada crença, vai trabalhar para desenvolver a vida a partir da matéria bruta. Beleza? Tranquilo isso? A pãespermia já chega dizendo assim, não é assim não, não é assim não. A pãespermia diz o seguinte, que o primeiro ser, ele veio trazido por meteoros que caíram no planeta. E aí, ele caiu aqui, contaminou e começou a desenvolver tudo. Nossa, legal. E é uma teoria que está ganhando força, viu? Está ganhando força para caramba. Bilbil, isso é verdade. Olha, se é verdade ou não, a gente ainda não consegue bater o martelo. Mas vamos trabalhar como se fosse? Vamos dizer que foi? Bateu o martelo, agora está certo. Pãespermia que começou, foi tudo. O carinha que fala da pãespermia, é isso aí, está batido o martelo, pronto, veio de fora. Show de bola. Resolveu o problema? Não, sempre vai ter um que vai levantar o dedo e vai dizer assim. E como é que começou lá fora? Tu está entendendo a parada? Então, vai acontecer o quê? Só vou mudar de endereço, meu amigo. Como é que começou lá? Aí é outro grupo que vai, deu para entender? Mas a pãespermia trabalha disso. E a evolução química? A evolução química fala de quê? Fala justamente do processo gradativo de complexidade das moléculas. Elas começaram do mais simples para o mais complexo. Para para pensar, vê se não faz um sentido. Os seres vivos evoluíram do mais simples, célula procarionte, até os mais complexos que a gente tem aí. Beleza? Então, faz um sentido. É aí que surge a teoria da Terra Primitiva, proposta por Oparin e Haldane. Esses dois carinhas fizeram assim. Espera aí. Olha só. É bem provável que o planeta, no seu início, deveria ter condições totalmente absurdas, bizarras e impróprias para a vida. Erupção vulcânica, uma atmosfera totalmente irregular, de uma composição totalmente desfavorável, temperaturas altíssimas, erupções vulcânicas gigantescas. O caos, mano. Era o caos. A parada era o caos. Tal. Só que esses gases aqui, principalmente vapor de água liberado pelos vulcões, começou a se condensar, formando nuvens. E essas nuvens, lembra, né? Quando a radiação chega na água, ocorre a evaporação. Em altas altitudes ocorre a condensação, forma das nuvens. E aí, o que é que acontece? Quando ela precipitava, começava a chover, a temperatura era tão alta, tão alta, mas tão alta, que a água nem caía no chão. Ela já fazia... E evaporava direto. Só que essas constantes tempestades começaram a resfriar o planeta, até que a água conseguiu chegar no solo. E quando ela chegou no solo, formou a água líquida. Essa água líquida começa a formar lagos, rios, oceanos, essas coisas todas. Resfriou, mantendo uma temperatura equilibrada. As tempestades promoveram a reorganização dessas moléculas, formando aminoácidos. Esses aminoácidos começaram a se juntar, formando moléculas cada vez mais complexas, proteínas. As proteínas foram se juntando, regulando a atividade e tal, aquela coisa, formam a primeira estrutura conhecida como coacervado. E aí, eles dizem, olha, é bem provável que isso tenha acontecido. Só que, poxa, é uma teoria linda. É um processo, uma hipótese, né? Para a época, muito bonita. Falei, caraca, realmente, faz sentido. Mas, podia, não, vamos provar. E aí que entram dois carinhas, Miller e Fox. Eles criaram em laboratório um experimento que simulava as condições do ambiente terrestre, segundo Opari Haldani. Quando ele cria essa ideia, cria esse experimento e faz o processo segundo o que eles propuseram, eles chegam até a obter aminoácidos. Biu, biu, pelo amor do guarda de Rael. Se os caras em laboratórios chegaram no aminoácido, é possível que ao longo de milhares e milhares de anos o processo tenha dado certo dessa forma. Entende a parada? Então, os experimentos que vieram, que passaram ao longo desses processos, desde o início até chegar aqui, foram trabalhando para desenvolver o conhecimento e nos dar a base sobre o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Show de bola? Galera, esses caras são extremamente importantes. Todos os experimentos, como eu falei, a vida começou de alguma forma. Estamos lutando e construindo conhecimento para isso. Agora, você precisa saber disso, porque nas provas de vestibular cai e cai rasgando. Então, corre para a nossa lista de material, dos nossos exercícios. Trabalha firme para desenvolver esse conhecimento. Beleza? No mais, por mim, hoje é um K, é um B, é um Osse. Caboce, dá o print aí, tamo junto, valeu!